Olha só pessoal, presta atenção nesse vídeo, aonde aí uma estamparia cedeu e os trabalhadores que estavam no interior do estabelecimento foram engolidos aí pelo solo. O que a gente pode observar, vai prestando atenção, vai vendo junto comigo aí esse vídeo, aonde os trabalhadores que estão aí no interior do estabelecimento, a todo tempo eles estavam aí tentando se proteger das águas que estavam no local, aonde em poucos instantes, alguns segundos, o piso veio aceder e os trabalhadores foram engolidos aí pelo solo. Você vai vendo mais uma vez o vídeo, o momento em que os trabalhadores estão no interior dessa estamparia, tentando aí se livrar das águas que estão aí no estabelecimento, quando de repente o piso desaba e ambos foram engolidos aí pelo solo, mas graças a Deus os trabalhadores só se feriram e já receberam alta, já estão em casa e passam bem.